Sean Strickland ameaça deixar o UFC caso não receba revanche imediata pelo título De olho em revanche imediata contra Dricus Duplessis, pelo título dos médios, Sean Strickland utiliza as redes sociais para chamar a atenção do UFC e ganhar apoio dos fãs Irritado com possível convocação de Israel Adesanya para enfrentar o sul-africano a seguir, Tarzan apelou para que o Ultimate concretize seu pedido e faça a coisa certa Abre aspas, os fãs de UFC querem eu e Dricus pela disputa Dricus deseja fazer isso Todos nós sabemos que lutei na porra de um país liberal que me fudeu Dana sabe disso, o UFC sabe disso Se fosse qualquer outro no plantel, a revanche estaria acontecendo Faça a coisa certa, UFC Disparou Sean em sua conta oficial do X, antigo Twitter Em seguida, um seguidor respondeu afirmando que todos gostariam de assistir a revanche Sem hesitar, Sean ameaçou deixar o UFC Abre aspas Você sabe, eu não vou escalar tudo aquilo de novo Se não me derem a disputa, talvez eu vá para o boxe, declarou Ex-campeão da divisão, Strickland foi derrotado na decisão dividida dos juízes em duelo contra Duplessis no UFC 297 Na ocasião, o resultado gerou grande polêmica Dana White, por exemplo, declarou ter visto vitória do norte-americano Porém, evitou cravar qualquer chance de revanche imediata ao compatriota Yamaha Hill destaca adversário ideal para a próxima luta, caso derrote Alex Poatan no UFC 300 Escalado para disputar cinturão dos meio-pesados do UFC 300 Yamaha Hill expressa confiança para duelo contra Alex Poatan no dia 13 de abril Ex-campeão da categoria, o atleta já idealiza adversário ideal para a eventual primeira defesa de título Sem hesitar, o norte-americano acrescentou Magomed Ankalaev em sua lista de desejo e sugeriu local para a luta Abre aspas, eu não me importaria em lutar na Arábia Saudita Uma luta contra Magomed na Arábia Saudita, isso não seria ruim Seria tipo, acho que seria tipo um Fight Night ou algo do tipo Tenho certeza que algum dos príncipes não se importaria Eles me dão um número, tipo como se fosse um PPV, e eu me apresento Sonhos foram feitos para acontecer, disse Yamaha Hill em seu canal do YouTube Apontado como azarão nas casas de apostas, Yamaha Hill se prepara para tentar conquistar o cinturão abdicado em 2023 Após lesão no tendão de Aquiles Em declaração recente, o atleta demonstrou incômodo com a postura dos fãs diante de sua confiança antes do confronto Segundo o norte-americano, o tratamento entre si e Alex Poatan é totalmente diferente Blindado desabafa após derrota polêmica, revela conversa com Chris Weidman e pede revanche Bruno Blindado foi o personagem principal da polêmica do UFC Atlantic City, realizado no último sábado Durante sua luta contra Chris Weidman, o brasileiro foi atingido por mais de uma vez pelo americano com dedadas no olho O que é considerado ilegal A última delas, inclusive, abriu caminho para o paraibano ser nocauteado no terceiro e último round Após interrupção do árbitro central Gary Copeland Após revisão dos vídeos por parte dos árbitros responsáveis, o resultado foi alterado para decisão unânime O que manteve a derrota de Bruno Blindado, que ficou indignado e esperava, ao menos, a mudança para no contest Em entrevista logo após o combate, o brasileiro revelou que vai entrar com uma ação para tentar reverter o resultado e contou detalhes do ocorrido Abre aspas Agora a gente vai entrar com uma ação, né? Vamos reclamar, porque foram erros gigantescos Um erro que definiu a luta O dedo no olho me atrapalhou a luta inteira Se fosse o contrário, me tiraria um ponto ou eu era desclassificado na hora É a primeira vez que passo por isso na carreira Eu nunca pensei que ia ter que reclamar com um árbitro em uma luta Acho que ele agiu muito pela emoção do público e acho que isso pesou Não sei se o árbitro pipocou por ser o Chris Weidman, mas sei que ele errou muito Na hora que eu me revoltei, queria chutar todo mundo lá Mas tive que me controlar, porque caso eu fizesse qualquer coisa, eu poderia ser demitido ou receber alguma punição da comissão Eu só pedia para todos olharem os vídeos, olharem o telão Disse Bruno Blindado O atleta brasileiro ainda contou outros detalhes do caso Onde revela que pediu para o árbitro olhar o replay E que o profissional deu a entender que tinha visto o blindado receber a dedada no olho O paraibano também afirma que conversou com Chris Weidman E que o ex-campeão foi outro a reconhecer o golpe ilegal Abre aspas Ele, o árbitro, viu o vídeo e fez como se tivesse a impressão de que viu a dedada no olho Aí ele foi para a direção dos outros caras Como se fosse o VAR, né? Aí pensei que ele fosse reverter Com o povo gritando, eu acho que ele ficou com medo de dar o no contest à galera a querer tocar o terror Porque todos estavam torcendo para o Chris Weidman Se você for olhar o vídeo da luta, olha na hora que o Chris Weidman vai até mim E eu falo sobre o dedo no olho E ele fala Eu vi, eu sei Ele fala isso quando acaba a luta Ele sabe que foi desse jeito Só que nunca que ele ia ser homem de falar Aí ele falou comigo depois da luta Disse que me respeita Mas você acha que ele vai voltar atrás? Querer uma revanche? Não vai Bruno Blindado também deixou claro que pretende pedir por uma revanche imediata contra Chris Weidman Após toda a polêmica do UFC Atlantic City Além de tentar reverter o resultado do combate junto dos seus representantes Abre aspas A revanche seria o mais justo, né? Eu luto com ele em qualquer lugar Eu tenho mais três lutas no contrato ainda Só que se essa luta ficar como derrota mesmo São três derrotas seguidas Isso não é bom Eu nunca tive três derrotas na minha carreira Então, a gente vai tentar conversar Porque a gente tem como ter o argumento com a comissão Só olhar as regras Foram três dedadas no olho Sendo que a última foram duas de uma vez só Então foram quatro dedos no olho Por fim, com o resultado Bruno Blindado amargou sua terceira derrota consecutiva no Ultimate E fica em situação de risco dentro da organização Sem esconder uma preocupação com o risco de demissão O paraibano revelou que ainda tem lutas restantes em seu contrato E que quer uma nova chance de mostrar seu trabalho Abre aspas Meu empresário falou que vê como muito difícil uma demissão pra mim Porque eu estava bem na luta E que eu não mereço Eu não faço lutas chatas no UFC Eu acho que mereço mais uma luta Ou duas Eu tenho meu contrato Só quero a garantia Porque não é justo Porque imagina Você vai lá Sai na mão com o cara Termina a luta de um jeito injusto E você é demitido Finalizou o atleta A verdade sobre Gilbert Durinho E Rafael dos Anjos O Durinho tinha aquela porra de ficar brincando na luta Eu não gosto muito de ficar brincando De fazer gracinha Eu não gosto dessas paradas Eu falei Porra, Rafael Estou lutando pra ganhar 500 reais, irmão Porra, vem dar aula comigo Eu estava dando aula no recreio na época Eu falei Porra, vem dar aula comigo aqui, cara A gente, puta Dá aula junto e tal, né, cara Porra, ficar lutando pra ganhar 500 reais é foda, irmão É, e talvez difícil conciliar tudo, né Que você faz Você tem, porra, uma escola, né, cara Assim, enfim Uma família Tudo isso talvez Seja difícil você conseguir Continuar No jiu-jitsu Treinando, dando aula Porra, fazer É muita coisa pra você Talvez administrar E, enfim Não sei se foi Isso também, né O que fez Talvez você não dar sequência Porque Até Lembrando aqui também, né, cara Teve Dois caras que eram também Da nossa categoria ali O O O Durinho Que, porra, fez a luta ontem Lutei bastante com ele já Você lutou algumas vezes Eu já Já não estava mais lutando Eu acho que quando ele chegou assim Mas tem o Rafael dos Anjos também, né, cara Que era, inclusive, um parceiro de treino Do seu, né Ele era da nossa categoria De volta e meia A gente estava nos campeonatos Sim Então, assim Eram caras que você tinha ali Uma De certa forma Uma referência ali, né Sim Tinha lutado com os caras Treinava com os caras Então os caras chegaram No topo do negócio, né Ou seja Eu estou falando isso porque Você tinha total capacidade Para chegar lá Quando eu estava treinando Vale Tudo O Durinho ainda nem tinha começado E o Durinho até brinca Ele já deu entrevista A mulher dele fala Que o Durinho começou A treinar Vale Tudo Por causa de mim, né Ah, é? É, porque toda a luta A gente Porra, era porradaria A gente saia na porrada Dentro da luta E depois se estranhava Depois da luta, né Aí tem uma vez Até que eu dei uma cabeçada nele É mesmo? A gente falou O Botelso na porrada Vamos e tal Demorou Vamos Aí você Vamos ali Falei Não, vamos trancar o quarto aqui Para ninguém se meter Vamos A gente pode ir maluco mesmo Ali no calor do negócio Mas eu só Pô, me dou brinzão Com o Durinho Era no calor ali Da luta A rivalidade, né A gente se estranhava ali O Durinho tinha aquela porra De ficar brincando na luta Eu não gosto muito De ficar brincando De fazer gracinha Eu não gosto dessas paradas Eu me irritava Eu falava Tomar Porra Tu faz gracinha Porrada Aí ele Na primeira vez Ele pediu desculpa Na segunda Ele quer brigar Aí a mulher dele brinca Pô, o Durinho começou A querer lutar Vale tudo Por causa do Celsinho Manio Então eu vim antes Do Durinho no Vale Tudo O Rafael não O Rafael veio antes O Rafael foi treinar Com a gente lá Eu treinei bastante Com o Rafael Encontrei ele ontem também Legal O Pô O cara tem um carinho gigante Não, realmente Cara O Rafael Ele Eu tiro muito chapéu Para ele Porque ele não Na nossa época lá Que a gente começou Até que eu treinei Comecei a treinar Vale tudo lá Ele veio para o Rio Treinar também Ele era Era lá de Minas Treinava lá com o Caveirinho Quando ele veio para cá Treinar O Rafael Cara Ele não era o cara Mais talentoso do mundo Mas ele sim Foi um cara Muito determinado Na época A galera falava muito De mim Do Braga Neto Pô, só sim Braga Neto É, nos campeonatos Por exemplo Ele chegava ali Mas não era assim Não ganhava todos Enfim Ele chegava perto Foi o campeão mundial Na faixa roxa, né Sim Ele chegou a ser campeão mundial Na faixa roxa E tal Era um cara duro Ele foi um cara Muito duro Mas ele não era O Rafael Não era aquele cara Que tu olhava assim Tu falava Esse cara é o cara Mais talentoso do mundo Só que o Rafael Cara É muito determinado O Rafael era um cara Muito determinado Eu lembro Eu falava Pô, o cara Vinha lá De Niterói Passando Niterói Ronda bis Pô, passava ali Na ponte Rio de Niterói Falava Pô, eu cansei de ver O Rafael chegando branco No trem Branco O que houve, Rafael Tá pálido Pô, ventaninha do cara Mas tinha que voar Da ponte hoje Pô, o cara Chega assustado Mas ele mesmo Ele vinha pra cá Treinar com a gente Aí ele Pô, o treino bom de boxe Lá na Tijuca Ele ia lá pra Tijuca Treinar O treino bom de não sei o que Ele ia lá treinar Bicho Pô, você tem que tomar isso Tem que tomar aquilo Tomava O Rafael era um cara Muito focado Muito determinado Ele ficou bom Chegou no nível Sim Porque ele sempre acreditou Nesse sonho dele Legal E eu lembro até uma vez Que o Rafael tinha lutado No Vale Tudo Que os caras faziam No Castelo das Pedras E foi uma luta dura Onde ele saiu na porrada Com o cara Saiu meio Porra Meio roxo Assim e tal Eu falei Porra, Rafael Tá lutando pra ganhar 500 reais, irmão Porra Vem dar aula comigo Eu tava dando aula No recreio na época Eu falei Porra, vem dar aula comigo Aqui, cara A gente Puta Dá aula junto E tal, né, cara Porra Ficar lutando pra ganhar Que a gente arrasa é foda, irmão Aí ele falou Porra E eu lembro dessa parada Até hoje, Brasil Falou assim Porra, preciso do dinheiro, irmão Seria até legal Dar aula contigo Mas eu tenho Porra, muita fé Que um dia eu vou ser campeão mundial Dessa porra Ele nem tava no UFC ainda Nessa época Lutando no Castelo das Pedras Falei Cara Eu tenho certeza Que um dia eu vou chegar lá E eu vou ser campeão mundial Dessa porra Vou ser o melhor do meu peso Aí eu falei Porra, irmão Se você acredita Continua que vai dar certo Meu irmão Falei Continua que vai dar certo Ele Não, não Eu vou continuar Não vou parar Não vou parar Até ser campeão mundial Dessa porra Falei Porra Não tô querendo te tirar não Tô amigo Tô vendo Tô lutando assim Como tá sendo difícil pra você Tô querendo De repente ajudar Mas Se você acredita Continua, irmão Que porra Você tá no caminho Tá no caminho certo aí, né E ele continuou O moleque era determinado pra caramba Cara Muito focado E realmente ele Porra Chegou, né Foi campeão mundial lá E tal Cara Tchau 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 Tchau, tchau.